. Brasileiro disputa campeonato de Street Fighter no Chile. Foto, arquivo pessoal, jogar Street Fighter pode ser considerado para muitos uma brincadeira de criança, que lembra a infância da década de 90. Uma sequência de golpes disparada pelo personagem Ryu foi levada um pouco mais a sério por Marcos Vinícius Brizola, de 33 anos, de Sorocaba a São Paulo. O GAMI, que ficou conhecido pelos adultos, é parte da rotina do professor de Educação Física, que participará de um campeonato da modalidade em Santiago, no Chile, e promete representar muito bem o Brasil durante as duas etapas, na sexta-feira, 29, e no sábado, 30. . O primeiro jogo de Street Fighter foi lançado pela Capcom em agosto de 1987 para fliperamas e alguns personagens se tornaram consagrados da franquia, como o próprio Ryu, Chun-Li, Ken e Sagat. Professor treinou 4 horas por dia para o campeonato de Street Fighter V Foto, arquivo pessoal, Marcos competirá no Street Fighter V e conta que escolheu o personagem Rainbow Mika, conhecida como R-Mika. A quinta versão do jogo é a última atualização da Capcom, lançada em 2016, e está disponível para os consoles PlayStation 4 e Windows para o computador. O meu maior sentimento é o de ansiedade, eu treinei muito, tive o apoio dos meus amigos e familiares, e é uma grande honra poder ser o representante brasileiro nesse evento, me sinto sendo o cara a ser batido. O campeonato Dream Mat será realizado em uma loja de games e o prêmio é da CLP 100.000, cerca de R$ 600,00, dividido entre os três melhores colocados, que também ganharão medalhas. O primeiro do ranking leva para casa uma cadeira gamer, avaliada em R$ 1.500,00. A premiação é de CLP 100.000 para os três primeiros lugares. A despesa que terei não é coberta pelo prêmio, nem o custo da viagem, que será em torno de R$ 3.000,00, mas o que vale é competir. Vou competir com vários jogadores da América do Sul e serei o único a representar o Brasil, explica. Marcos e o amigo Eric Chuchu durante o Tengames de 2015, foto, Fábio De Vito barra G1, a luta está presente na vida de Marcos antes mesmo das batalhas virtuais, quando treinava jiu-jitsu e se inspirava no Ultimate Fit Team Championship UFC. Meu primeiro contato com o Street Fighter foi há cerca de 20 anos, quando eu tinha 13 anos e jogava PlayStation 1, disse. Marcos chegou a competir no Tengames, evento promovido pela TVTEN, em 2015, quando o Street Fighter era um dos jogos disputados. Marcos, mesmo já tendo participado mais de 20 vezes, ele afirma que o sentimento de inesperado é sempre o mesmo. A mesma emoção, aquele frio na barriga, completa. Colaborou sob supervisão de Ana Paula e a Bicu.